O acidente aconteceu no final da tarde na rua CIE 21 com a rua 11 no setor Costa Esmeralda. A vítima foi identificada como Lucas Matheus de 18 anos, que conduzia uma motocicleta Pop 100 quando colidiu com o caminhão de coleta de lixo. O caminhão trafegava pela rua CIE 21 e a moto pela rua 11 quando aconteceu a colisão no cruzamento. Os socorristas do SAMU e bombeiros foram acionados e prestaram atendimentos ao motociclista. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores. Em seguida foi encaminhado ao hospital regional. O motorista do caminhão ficou no local o tempo todo. A lateral onde a moto atingiu ficou bem amassada e a motocicleta teve vários danos. De acordo com a polícia militar, a vítima não possui carteira de habilitação.